Música 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 O que não é o que é esse bagagem sério De bloco noito, o bloco no fogo A fé marzinha E a unha licea Todos os dias que a gente responde com Deus Quem tem o que é o que é o que é? Quem tem o que é o que é o que é? Quem tem o que é o que é o que é o que é? Oulá! Vipi, vai condenar simbá Simbá se bloque, lá pra ser vai lá pra toda a vida Vipi, vai condenar simbá Simbá se bloque, lá pra ser vai lá pra toda a vida Simbá, na toda a vida Se a cor que chante, se a dor, vai lá pra ser Simbá, vai condenar simbá Vai condenar simbá Vai condenar simbá Vipi, vai condenar simbá Simbá se bloque, lá pra ser vai lá pra toda a vida Vipi, vai condenar simbá Simbá se bloque, lá pra ser vai lá pra toda a vida Simbá, na toda a vida Simbá, na toda a vida Simbá se bloqueje, lá pra ser vai lá pra ser vai lá Que tal como é lá pra ser vai lá pra ser ? Tipi, vai condenar simbá , simbá se bloqueje, lá pra ser vai lá por toda a vida Fifi, bimbi, macrona assim mal Fima se me lave, lave se me lave toute la rue Salido Loto, Criatelo Paz Redutus, abimbi, bevde, do you Fima se me lave, lave se me lave Se venant, ou men mori, oui, amcanopile le vod Vai bater, vai bater Acontece mais Fidel Baja vai ser enxoperto 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 Música 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 Música